Música Um furto de cerca de 200 kg de cabos de iluminação pública deixou a explanada dos ministérios sem energia por volta da meia-noite e meia desta quarta. O trecho afetado fica entre a rodoviária do plano piloto e a catedral metropolitana. Até por volta das 9h50 da manhã a energia ainda não havia sido restabelecida. Um dos suspeitos foi preso em flagrante pela PM por volta das 5h50 da manhã, que flagrou dois suspeitos carregando uma carroça com cabos. Um deles conseguiu fugir e o outro foi encaminhado para a quinta delegacia de polícia no setor bancário norte. Segundo a polícia, essa é a maior quantidade de fios apreendidos no DF. Essas e outras notícias você confere no portal do Jornal de Brasília. Música